Mas se eu pudesse te encontrar de novo Sentir aquele seu beijo gostoso Ninguém me engana, mas daqui pra sempre Prioridade é o amor da gente Me ama, me abraça e me leva pra cama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Me ama, me abraça e me leva pra cama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Mas se eu pudesse te encontrar de novo Sentir aquele seu beijo gostoso Ninguém me engana, mas daqui pra sempre Prioridade é o amor da gente Me ama, me abraça e me leva pra cama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Me ama, me abraça e me leva pra cama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Fala bem baixinho no ouvido que me ama Amém.